Fala meu querido Dados Oliveira, tudo joga com você? Espero que sim. Falar um pouco do pós-jogo de ontem, do jogo da seleção brasileira. Deu tudo certo, vitória anunciada, goleada e o principal né, o Pedro entrou no jogo e deixou o dele. Apesar de uma atuação excepcional do Rafinha, jogou demais, teve gol do Ney, teve gol do Richarlison. O Brasil amassou, passou o carro em cima da Tunísia, tão poderosa a Tunísia igual você falou né. E o principal, teve gol do Queixudo, Tite finalmente colocou ele pra jogar. Apesar de não ter recebido nenhuma bola clara de gol, ele pegou aquela sobra e meteu o golaço. É o centroavante que o Brasil precisa. Pode não ser o titular porque o Richarlison está jogando muita bola, mas é isso, o Brasil, último jogo antes de Copa do Mundo. Fez o que tinha que fazer, goleou e pôs respeito. É isso aí Dates, foi minha opinião sobre o pós-jogo e agora é com você. Tamo junto aí, Dates Oliveira! É isso aí meu amigo Du Leite! Cara, que jogão de bola né, eu tô um pouquinho atrasado com esse vídeo que o Du gravou ontem né, tô gravando só dois dias depois mais. Tamo aí, tamo misturado e juntos, o Du já falou tudo que tinha que falar né, referente ao jogo. O Pedro entrou bem, eu acho que teve uma grande procura no Pedro ali, buscando ele né. O Paquetá jogou bem também, entre os outros que o Du falou aí, a Seleção Brasileira acho que vem muito bem e acredito que vai dar trabalho. Tá meio claro aqui né, vamos pra esse lado de cá então. É a que fica melhor né. Vai dar trabalho na Copa do Mundo, é acreditar, é buscar né, acreditar novamente na Seleção Brasileira e vamos junto, vamos misturar. Já completou seu álbum? Hum, tá difícil hein. Valeu! Com buatku! Cuidado! E aí E aí Obrigado.